É a troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações. Descontos de até 60% de desconto. Olha essa poltrona, ela é gostosa só de olhar. Imagina sentar num suede seco, um tom lindíssimo, com 30% de desconto. Não fica por aqui não, vem ver esse sofá. Olha esse sofá, gente, maravilhoso. Num tecido, um linhão, com 20% de desconto. Uma peça maravilhosa, que cabe tanto num living, como numa sala de TV. Ele tem uma chese junto com ele. Uma peça lindíssima, com 20% de desconto. Os descontos da troca de showroom são em peças selecionadas do showroom. Então corre pra Castelo pra conferir de perto, que tem muita coisa boa. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.